Toda a gente que for dançar um Vira para o Ribatejo ou para o Alentejo sabe que nós somos domínio. Esta é a nossa essência, a nossa cultura. A dança hoje é uma coisa, antigamente era outra. Hoje é uma forma de nós homenagear-nos até os nossos antepassados. A dança acaba por ser uma forma de expressão e a forma de nos mantermos vivos, mantermos as tradições vivas. Aqueles que... Estarmos mais próximos daqueles que já não estão connosco. Acaba por ser isso. São umas florzinhas que nós pomos nas campas de quem nos deixou este legado, porque não deixa terminar aquilo que era a alegria deles. É uma obrigação das pessoas. A dança, enquanto espectadora, para mim representa a arte, representa uma forma de passar mensagem, representa também uma forma de mostrar cultura, de mostrar vivências. Quando eu danço, para mim representa a comunicação, a expressão, a energia, calma também. Quando preciso-me acalmar, às vezes também dançar é importante. E representa um bocadinho da minha essência também. Uma forma de expressar, de uma pessoa se expressar, de uma forma de transmitir emoções. Não era nada ao meu género, sempre achei que não era nada ao meu género, não assistia a folclore, nada do género. A dança para mim, honestamente, no início, eu não estava nada ligada à dança. Para mim, eu nem tinha interesse em saber. Fui puxada pela minha mãe. Julgo eu que sendo a dança folclórica, uma dança mais simples, mais fácil de executar, porque não tem propriamente passos muito técnicos. É uma dança democrática, no fundo, que toda a gente pode dançar e pode aprender. E este facto de ela poder ser aprendida por toda a gente, também pode ser ensinada por toda a gente, a toda a gente. E isto permite que, numa comunidade mais rural, as pessoas cuidem um bocadinho mais umas das outras, porque podem ensinar, podem aprender. E, como o Ezo Perri dizia, torna-te responsável por aquilo que cuidas, ou que ativas, não é? Ok, começámos a ir, primeiro ensaio, segundo ensaio, e aquilo de repente fez-me uma luz. Eu não, eu gosto disto. Então, depois dos ensaios, das atuações, aquilo começou-me a fascinar. A dança é uma alegria, é uma forma de nós estarmos, de nos expressarmos, de transmitir aos outros aquilo que nos vai na alma, aquilo que sentimos, é uma forma de nos libertarmos, às vezes de algumas angústias, é uma terapia. Penso num passarinho lá em liberdade. É exatamente igual. Expande, expande a nossa mente. Uma pessoa parece que fica fechada naquela bolha da dança, sem qualquer pensamento noutra coisa. Estamos focados apenas naquilo que estamos a fazer. Aquela horinha da semana, até mais do que propriamente as atuações, mas aquela horinha da semana, que é mesmo só música e pândega e dançarmos e bater o ritmo, aquele bocadinho, é mesmo... Eu não sei se lhe chamo de meditação, mas se calhar é, porque nós não nos conseguimos lembrar de mais problema nenhum, nem de mais situação má que esteja a acontecer. Portanto, ali estamos para ouvir a concertina, dançar, escolher este par ou aquele e agora é esta dança, depois é aquela, depois já começamos a pensar, daqui a nada vem a chuva, que é um bocado mais picada, mas a gente descansa aqui um bocado, não vou a esta dança, vou à próxima. E não há mais nada quente na cabeça, mesmo. Por vezes não é só... Acaba por ser difícil de expressar em palavras aquilo que nós estamos a sentir ou aquilo que nós estamos a viver no momento e a dança acaba por ser um meio para nos conseguirmos expressar, para nos conseguirmos libertar. Dançar é liberdade. Quando estou a dançar sinto que estou livre, que esqueço-me um bocadinho da rotina, do dia-a-dia, do stress, do dia-a-dia, porque a dança acalma e eu sinto-me bem a dançar. A dança para mim representa a minha vida. É algo que é intrínseco. É algo que está comigo desde pequenina e eu não deixar que as coisas se percam, porque nós dançamos, a dança existe, mas ao dançar nós estamos a perpetuar os trajes, o ouro, o saber orar, aquelas dicas que as minhas avós davam e a minha bisavó de como é que a saia devia ficar, como é que a algeveira devia ficar, qual é o brinco que vai com o fato. Isso depois acaba por estar tudo refletido na dança. Mesmo a nível de roupas, aquilo deu-me tanto interesse que eu quando... Pronto, estas festas são mais religiosas, então é mais em época de festas de aldeias e assim. E eu já tinha interesse em ir, já queria ir à festa porque eu queria ver aquele rancho, eu queria ver como é que elas estavam vestidas e o quão diferente era do meu. A dança em si foi moleque. É a transmissão de uma alegria, de um sonho, pronto, é mais fácil assim. E chego à zambuja e comecei a pensar, falta-me, no meu currículo, falta-me aprender o fandango ribatejano, porque eu admiro muito o fandango ribatejano. Falta-me aprender aquilo. Amigo! Tu é? Quero aprender o fandango ribatejano, aproveito que estou aqui e depois ensino-lhe também a ouvir a minhoto, o que quiser. Ah, uma boa ideia! Chama um acordeonista e vamos aqui para um palco. Nós íamos até os dois assim por um tipo de minhoto esportivo, num pavilhãozito. Ah, vamos sentar e tal. De repente o homem olha para mim. Não. Tenho uma ideia que é melhor o senhor não aprender o fandango, nem eu ouvir a minhoto. O senhor para aprender o fandango tinha que nascer aqui, tinha que montar a cabala, tinha que... Ou ele disse-me uma série de coisas. E eu também para aprender a ouvir a minhoto tinha que ser um homem alegre, como vocês estão lá e não sei o que mais, tem que mais as rumarias, não sei o que mais. Quer dizer, deu-me uma lição de folclórico. A dança tradicional tem tudo a ver com o que é o minhinho. Tudo o que é o malhão e os viras é tudo daqui. É tudo o domínio. Sim. Toda a gente que for dançar um vira para o Ribatejo ou para o Alentejo sabe que nós somos domínio. Esta é a nossa essência, a nossa cultura. A dança é um pouco do não deixar aquilo que faz de nós minhotos e mais ainda o que faz de nós aqui caminhenses e de estarmos muito ligados à Serra da Arga e a estas modinhas ou estas músicas mais tradicionais aqui da nossa zona da Serra da Arga. É um bocadinho não deixarmos morrer isso. E eu recebi, tive a sorte de receber o legado, digamos assim, dos meus dois lados. O meu pai é daqui de Caminha e eu acabei por receber muito desta matéria do São João da Arga, da Serra da Serra da Arga, das aldeias ali mais do Supé da Serra. E depois a minha mãe também é de uma aldeia pequenina de Viana do Castelo. Portanto, acabei por também trazer dali um bocadinho o folclore e a etnografia das duas zonas. Tentar passar aos outros também um pouco daquilo que nós aprendemos, dos nossos antepassados, aquilo que nos ensinaram, usos, costumes, tradições. A dança que nós na Serra da Arga sempre praticamos faz parte da cultura daquele povo. Eu lembro-me que era miúdo, 10, 11 anos, e num baile em Deng, na freguesia Deng, uma das freguesias bastante característica por ter preservado muito o folclore e ainda hoje pratica e representa o folclore, assistir a um par de dançarinos onde o rapaz chorava e entretanto estavam cantando. Eu senti-me, de certa forma, impressionado e perguntei à minha mãe de o que é que se tratava. Ela disse-me que ele iria para a Guerra do Ultramar. E, portanto, a quadra era alusiva da despedida. E, portanto, ele está mudançando. Quer dizer, isso impressiona porque o folclore, geralmente, é visto como algo de lazer, de diversão, e não é. O folclore tem muitas facetas. Tem a parte da crítica, do escarne mal dizer, da infidelidade. Portanto, há múltiplos aspectos onde o folclore representa esse sentimento do povo, mas que, realmente, o que falta é explicar isto, o que falta é perceber isto. E, geralmente, as pessoas pensam que o folclore é toda a mesma coisa, é dançar e divertir-se. Hoje, de facto, pode ser isso. Pode ser mais uma parte teatral de um espetáculo. Mas não foi isso. O folclore não era nada disso. O folclore era a única forma que um povo tinha de se expressar. Muitas vezes, hoje, as pessoas exteriorizam, têm diversões, têm reuniões, têm toda uma série de múltipla de relacionamentos. O homem do antalho não tinha. Portanto, estava fechado e só nas romarias, nas festividades, em algum tipo de pândiga, que era o baile tradicional da aldeia, é que as pessoas tinham algum tipo de relacionamento. E, portanto, era aí que os rapazes, as raparigas, se expressavam. Era daí que partiam os casamentos, que começavam o namoro. E, portanto, mas também era aí que se exprimia outro tipo de sentimento. Sentimento mais triste, mais complexo. Quando houve algumas restrições de liberdade, também houve alguns períodos em que os baile foram cancelados. Também havia sítios onde não se podiam fazer as ditas pândigas. A Serra de Arga, porque ficava longe de tudo, não houve tanto essa situação. Mas houve zonas do país onde os baile eram proibidos. Onde era preciso ser sócio de uma coletividade para se ter acesso ao baile. E só podia entrar para sócio, quem a pide não cancelasse. Muitas das pessoas hoje pensam que tudo era... Nem sabem que estas coisas existiam, não é? Mas eu quis ser sócio de uma coletividade em Lisboa, que era na Rua da Cruz dos Paiais, onde se fazia todos os fins de semana um baile, e fui proibido de entrar para sócio. Cortado precisamente pelos senhores da António Maria Cardoso. Estas coisas são... É assim, a expressão é assim. Na Serra de Arga, essa situação nunca se pôs, porque a Serra de Arga, eu costumo dizer, fica longe de tudo. É um estado de alegria, um estado de liberdade. Possivelmente representado a um legado que nos deixaram, de nossos ancestrais. A dança tem um pouco de alegria, de tristeza, mesmo no canto. Não se verifica tanto na dança, mas no canto. Tem assim um estado de alma, digamos assim. Eu recordo quando eu era criança, porque isso já lá vão uns anos, os tempos mudaram, e então a música tradicional portuguesa ajudava imenso nas tarefas agrícolas. Eram mais as mulheres que cantavam. Os homens também, mas as mulheres, pronto. Então, como não havia meios de transporte, íamos todos a pé. Então, íamos a cantar por caminho, até fazermos a tarefa, até chegarmos ao campo, íamos a cantar por caminho, todas juntas. Depois cantávamos a fazer a tarefa, uma alegria imensa, era imenso mesmo. Voltávamos para casa, depois tínhamos que levar as mulheres à casa delas, porque elas estavam sozinhas, e já era de noite. Muitas vezes trabalhávamos de noite. E cantávamos todo o caminho. Era lindo, lindo. Aquilo era lindo. E isso ficou-me na alma. Ficou-me mesmo na alma. É fantástico. E a pessoa do campo ou da serra, por muito que o trabalho também seja pesado e seja escravo, como costuma dizer, a pessoa andava sempre alegre. E isso também reflete-se muito na dança. As raparigas namoravam no campo. Iam com um cesto para a erva, para ir buscar a erva para os animais, iam a cantar, e encontravam um rapaz que também estava no campo, também, a fazer qualquer serviço, e ele respondia de longe. Mas ouvia-se. Ela estava a namorar com ele. Cantando e ele respondendo. Quadras de amor, quadras... Não importa. Os meus primeiros passos foram no etnográfico. As primeiras palavras foram no etnográfico. As primeiras saídas à noite foram com elementos do etnográfico, sejam atuações ou não. A minha primeira ida ao estrangeiro foi com o etnográfico. Eu cresci na dança, no folclore, também na altura, há 32 anos atrás, também não tínhamos tanta facilidade de conhecer o mundo. Os países saíam muito, não é? Íamos para fora, para o estrangeiro. Nessa altura, hoje em dia, ir de férias é uma coisa banal, não é? Para as pessoas. E nós, naquela altura, já fazíamos viagens de 15 dias, de 3 semanas, não é? E eu era pequenita na altura, não é? Eu a encargo de uma pessoa de mais idade. Para o meu irmão não ia. Adeus, meu amor, adeus, 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 te quero dizer. Reza pela minha alma, se acaso eu morrer. Normalmente, quando eu ouço a palavra espiritualidade, a primeira ideia que me vem à cabeça, se calhar, é em religião. Há sempre por uma partezinha da música que nos leva a qualquer coisa religiosa ou algo que nos transcende. Há aquela conexão com a religião. Sendo eu, de formação, base, ciência, estamos aqui a entrar num campo onde eu sou um bocadinho cético em relação a certas coisas. Na minha opinião, acho que é muito mais do que isso. Também é. Também é a religião. Mas é muito mais do que isso. É ter Deus em mim, e não aquela imagem de Deus tradicional que temos da religião cristã, mas é ter Deus em mim, ter o divino em mim, e estar com o divino, com Deus. É uma forma, a espiritualidade para mim, é uma forma também de expressão, de comunicação, de me conhecer. Mas, como alguém dizia, não nego a partir de uma ciência que eu desconheço. Eu entendo a espiritualidade, no meu caso, como uma coisa muito mais individual, sem muitos intermediários, ou seja, uma coisa já muito menos religiosa. Uma espiritualidade mais pessoal, com elementos mais simples, se calhar, mas que chegam, se calhar, às necessidades que cada um vai tendo também. Este projeto é muito interessante porque eu reaproximei-me do meu lado espiritual, exatamente na mesma altura em que eu começo a dançar e começo a fazer Caminhos de Santiago. Amava-te eternamente, se eterno pudesse ser, mas como não sou eterno, amarei-te até morrer. Espiritualidade é mais fácil fazer do que dizer. Sabe, nós só pensamos um bocado na alma quando estamos para muito perto de morrer, ou quando pensamos que estamos mesmo a morrer. Até lá, não pensamos nessas coisas. Eu acredito que Deus quer gente boa e alegre. E a dança é uma expressão de alegria que o povo pode mostrar também para Deus. Por isso, nesse aspecto, acho que a dança é capaz de ter algo na espiritualidade, porque é o desejo de Deus que as pessoas sejam boas e que vivam alegremente. Por isso aí é capaz de ter algo em comum. Sempre que havia uma festa, enfim, havia uma pândiga. Era assim que nós, que os povos chamavam o baile. Eu comecei a dançar em 2014. Desde os meus 14 anos que eu danço folclore. Comecei a cantar com 12 anos, peraí. Eu comecei a cantar no grupo onde estou agora inserida, sei lá, 7, 8 anos, 9 anos, por aí, mais ou menos. Se não, me cantei rolava quando era pequenina. Quando comecei a dançar, comecei a dançar muito novo, criança. Comecei a ir pelo grupo Juvenil Caminha. Entretanto, fui convidado para o Rancho Folclórico de Seixas, aqui uma freguesia ao lado. E depois fui convidado ao Etnográfico de Vila Praia de Anga, que estou há sensibilmente 32 anos. Eu comecei a dançar, tinha 13 anos. Ou seja, eu já danço há 32 anos. Como levou ao folclore, foi um grupo de amigos. Já tinha lá o meu irmão, também. E eu cresci no folclore, na dança. Eu comecei a dançar em público, a primeira vez, com 6 anos. Portanto, há quase 21 anos. Eu sou filho de fundadores do Etnográfico. Portanto, nasci dentro do Etnográfico. A minha data de entrada para o Etnográfico de Vila Praia de Anga é a minha data de nascimento. Eu penso que, desde que comecei a andar, é inevitável no meio em que nós nascemos, ser de outra forma. Eu acho que, sem saber as danças propriamente ditas, desde que andámos. Portanto, nós aqui começámos logo a dançar. Assim que temos corpinho para vestir um traje. E, desde que a nossa família nos inculta um bocadinho nesse gosto das tradições. E, agora, que faço o papel que o meu pai e a minha mãe fizeram comigo, faço com os meus? Porque a minha esposa e os meus filhos são elementos do Etnográfico. Agora, com algum cuidado ou com algum saber, foi depois de ingressar na Academia de Música e Danças Tradicionais, de Caminha de Orelho. Eu creio que será, mais ou menos, há uns 5, 6 anos, por aí. Eu comecei a dançar em 2013. Estou com uma brincadeira, fui experimentar com os amigos, gostei do sentimento, de liberdade. Eu não tenho, propriamente, um momento em que possa dizer foi aqui que eu comecei a dançar ou foi aqui que eu quis começar a dançar. O facto do meu pai ter sido um dos fundadores do Etnográfico de Loutreira de Áncora e o seu primeiro presidente, fez com que eu, desde os 4 anos de idade, passasse muito tempo entre os ensaios do Etnográfico e as atuações e tudo mais. Portanto, dos 4 anos até aos 50, a dança foi entrando em mim aos bocadinhos. Nunca pretendi ser dançarino, mas foi surgindo. Fui entrando nos ensaios, fui dançando, ia havendo a necessidade de um homem ao outro. E acabou por ser a dança mais que foi chegando ao mim, do que, propriamente, eu que tivesse um grande desejo de dançar. Eu acho que comecei desde sempre, não é? Eu conheço-me a dançar. Aliás, o meu sonho da criança era ter sido bailarina. Talvez qualquer menina gostava de ser bailarina, mas eu acho que danço todos os dias. Inclusive, eu ponho música. No folclore, propriamente, comecei em 1988. No verão, havia as danças nas festas, nas romarias. No inverno, era normal haver a tal pândiga aos sábados, à noite, de noite. E os pais, as pessoas mais idosas, que eram os que não iam ao bailar, diziam assim, pronto, se há pândiga, eu trabalho hoje, não custa nada a fazer. As moças se encarregam de fazer tudo rapidamente. E era assim, porque elas tinham que pedir aos pais para ir aos bailes, e se os pais não autorizassem aquilo, para elas era um desgosto terrível. O convite foi-me feito, por incrível que pareça, numa discoteca, por um colega que já andava no etnográfico. E pronto, eu gostinho pela dança, porque entrei para o folclore exatamente porque gostava de dançar, não por outras razões. A dança era uma maneira que os homens tinham de expressar as suas habilidades e a sua galantia. Também era uma coisa, também era, digamos, um gesto de conquista. Sabe que aqueles rapazes que dançavam bem, eram sempre os mais desejados, eram sempre aqueles que arranjavam mais rapidamente uma namorada. E isto fazia parte da cultura do povo minhoto. Os pais são aquele casal típico do norte, de ir a todos os bailes das sociedades, e lá ia eu, bocaninha, em cima dos pés deles, foi assim que eu aprendi a dançar. Aqueles que melhor dançavam, eram os que conseguiam arranjar a namorada que eles pretendiam. De outra maneira, as coisas às vezes não eram assim muito fáceis. Aqueles que não soubessem dançar, era uma chatice. Era uma chatice para as moças, porque depois elas não... Enfim, com quem é que elas dançavam? Dançar era a expressão de alegria das pessoas, não é? Não havia ninguém que não gostasse de dançar. Toda a gente nova naquele tempo era assim, gostava. Fazer folclore, seja através da dança, através da música, através do trajar, através do cantar, é reconhecer que nós vimos de algum lado, é reconhecer as nossas raízes. Que dançam, que dançam, que se exponham, que aprendam através da dança. E que não tenham vergonha, porque eu acho que a nossa juventude tem um pouco de vergonha de... Eu falo agora um pouco até do que eu faço agora, do folclore. De se expor, de representar as tradições antigas, de acharem que é feio. Eu até 2013 nunca liguei, nunca dei importância a tudo o que fosse o folclore, as danças, até porque nem percebia muito daquilo, nem fazia sentido para mim. Como não fazia sentido, eu nem acompanhava, nem... pronto. Eu só gostava que as pessoas experimentassem mais e não achassem que o folclore, que eu acho que ainda tenho um bocado a ideia, hoje em dia, era a nossa juventude, que o folclore é para o aluno, não é? Entretanto, experimentei. E quando se experimenta é completamente diferente a realidade de estarmos a ver. Eu quando via aquilo, nada, não ligava nada àquilo para mim. Pensava, qual é o interesse de estarem ali a dançar? Aquilo não fazia qualquer sentido para mim. Mas que experimentem. Porque eu acho que se experimentarem, eles ficam. Depois de experimentar, a minha opinião foi completamente diferente. E eu digo a todos os jovens, e não só os jovens, quem não experimenta é o que experimente, porque realmente vai encontrar algo que não está à espera. O folclore é para vocês. O folclore é cultura. Não, mas é uma vontade muito grande que tenho. Eu tenho que convencer o meu marido. Mas é. Porque queria muito fazê-lo com ele. Não, não tenho propriamente que convencer. Eu vou, e também é uma intenção de o fazer. Nunca o fizemos. Que também, a vida pessoal, às vezes não é fácil de expor assim de algum tempo para... Eu também sou um bocadinho mais comodista do que ela. Mas estou aí com ela para fazermos isso assim que surgir a oportunidade. Já. Já fiz aqui o caminho português da costa. Comecei em casa. Passei por Caminha. Caminha, Valença, Tui e Santiago. Eu fiz dez caminhos. E o primeiro caminho que fiz, fui-o completamente contrariada. O meu pai estava fora. Eu passava temporadas fora e depois vinha cá. E uma das vezes que estava fora, porque sempre quis fazer isto, quis fazer o caminho, ele ligou-nos e disse-nos lá para casa que preparássemos as coisas. Um chilo, umas botas, um saco de cama. Porque ele, quando chegasse, ia fazer o caminho de Santiago. E nós achámos aquilo um estupidez. Se pudemos ir de carro, íamos a pé. Porquê? E eram estupidez. Mas a verdade é que ele chegou e comprou as coisas e fez o caminho. Mas aqueles... Ele fez o português. Aqueles dias de ele ter feito o caminho, ele é diabético. E nós ficámos em casa muito preocupados, principalmente a minha mãe. E nós apercebemos rapidamente que o meu pai ia querer repetir a experiência. E, portanto, a minha mãe me começou a pedir, foi para o ano, por favor, vais-te para lá. E eu disse que depois logo se via. Não fazia sentido nenhum para mim caminhar por caminhar. Quilómetros atrás de quilómetros atrás de quilómetros. E... Mas a verdade é que o ano seguinte veio. E lá me convenceram a ir. Entretanto, depois até acabaram de se juntar dois amigos. E daí para a frente, eu lembro-me que nesse ano, eu já tive a necessidade de fazer outra vez, no verão. Nós fizemos ali na altura da Páscoa e depois tive outra vez a necessidade de fazer no verão. E depois, sempre que havia possibilidade, fazia. Acabei por fazer o francês. Eu vim de Saint-Jean até Santiago de uma assentada só. Fiz vários caminhos. Fiz o caminho interior, português. A partir de Chaves. Fiz o caminho da costa várias vezes. O caminho interior, também várias vezes. Mas já há um caminho que me ficou na retina, como eu costumo dizer. Que foi o caminho primitivo, que sai de Oviedo. Esse caminho é doloroso, mas ao mesmo tempo é mágico. Para mim foi mágico. A nível de paisagem, muito verde, muito campo. Eu dei por mim, na fronteira Astúria-Galiza, no alto, que eu tinha as nuvens todas em baixo. Ou seja, já dava-me a sensação que eu estava a caminhar nas nuvens. Não vias mais nada, vias só azul e nuvem. Vi um sol radiante. Começámos a descer. E comecei a ter a sensação que estava a passar por várias estações. Ou seja, eu no cume, estava com muito calor, muito sol. Começámos a descer. Chegámos à Galiza. Eu não sei se somos nós que depois nos habituámos ao caminho, ou se é o caminho que deixa qualquer coisa em nós. Ou seja, quem não fizer mesmo, envolvendo-se depois na questão da espiritualidade e da reflexão interior que nós temos que fazer e de... Quem fizer mesmo isso, o caminho passa... Nem interessa se ele significa alguma coisa para nós ou não. É algo que nós precisamos. E, portanto, está lá. E quando é preciso, a gente sai da nossa rotina e sai dos nossos trabalhos e das nossas loucuras do dia-a-dia. E faz a mochila e põe o essencial na mochila e vamos para o caminho. E somos capazes de ser completamente felizes. Até mais do que com toda a parafernália que o nosso dia-a-dia tem, é fazer o caminho. Portanto. E ainda por cima a resolver alguns problemas que temos. Normalmente não temos tempo de o fazer no dia-a-dia. Portanto. É lá, é uma parte... Se o caminho o que é que significa é uma parte de nós. De todas as vezes que visitei, todas elas foram diferentes. Já fui em passeio. Já fui... Já visitei no final do caminho de Santiago. E as sensações são completamente diferentes. Visitar é uma coisa, é algo novo, grandioso, religião. Mas quando se faz o caminho, a sensação a lá chegar é... Parece que toda a mochila que levamos às costas não pesa nada. E todo aquele peso, todo o percurso que fizemos, é uma libertação, respirar o ar puro. É uma sensação muito própria. Mas é muito boa. Porque de repente não interessa o que é que a gente veste, o que é que faz da vida, o que é que nós somos, que papel é que temos na sociedade ou não. Isso ali não interessa absolutamente nada. Porque passámos mesmo a ser todos iguais. E depois é tão giro ver que se nós entrámos mesmo... É bom mesmo, não é giro, é bom. Se nós entrámos mesmo no caminho, naquela espiritualidade do caminho, A preocupação para os outros é algo que é completamente natural. Portanto, nós vamos a caminhar. E a meio do caminho, algum dos nossos amigos ou irmãos peregrinos, que nós já sabemos que o vamos encontrar no albergue seguinte, depois andámos todos ali mais ou menos no mesmo plano, nós passámos por ele, eu pergunto, está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Vemos mais à frente? Estás ok? Isso no dia a dia não acontece. O está tudo bem no dia a dia, nós nem queremos saber se a pessoa está tudo bem. É só uma questão social, está tudo bem. Não, no caminho nós queremos mesmo perceber se o nosso colega, ou se o nosso amigo, ou se o nosso irmão peregrino está mesmo bem, se precisa de alguma coisa. E quando nos perguntam, nós sabemos que eles estão mesmo a perguntar com sinceridade. Portanto, eles querem mesmo perceber se está tudo bem, para onde é que vamos ficar, se nos encontramos, se vamos fazer alguma coisa juntos, se vamos ter mais um momento de partilha. é mesmo verdade. Portanto, as pátinas ou as máscaras que nós usamos no dia a dia desaparecem todas. Mais do que perdermos o telemóvel, a internet, os Facebooks, os Instagrams, as redes sociais, nós perdemos tudo aquilo que nós pomos de acessório na nossa personalidade e na nossa maneira de ser. e passámos a ser só nós, mais nada. E só isso é que interessa. É o bom do caminho. A experiência do caminho acabou por ser um desafio. A vários níveis. Físico, não só por ser uma distância muito longa. Foram cerca de 170 quilómetros. Fizemos em apenas seis dias, o que é curto, para a distância. E fizemos na altura da pandemia. Fizemos em... E fizemos porque eu fico com mais duas colegas. Fizemos em outubro de 2020. Então foi um grande desafio. Foi uma experiência nova. Era uma aventura a cada dia. Não sabíamos como é que nos íamos sentir. Não sabíamos quanto é que poderíamos fazer a cada dia. Não seguimos as etapas indicadas e aconselháveis. Então foi... O objetivo era sempre fazermos o máximo que pudéssemos e chegaram mais longe do que conseguíssemos. E conseguimos chegar a Santiago. E foi o melhor. A primeira vez que a gente chega a Santiago até me arrepia. É... Eu não sei se é um murro no estômago. Ou se é... Algo... Que percorre o corpo todo. A sensação que se chega a Santiago, principalmente à Praça do Graduíro, já começa antes. Já começa... Ou do lado português. Ou do lado, quem vem de França, do caminho francês. O caminho francês chega-se ao Monte de Gozo e já se começa a ver as torres. O caminho português, há uma parte que também começa-se a ver as torres. Acho que essa parte... E só quem fez o caminho poderá sentir isto. Começa a nascer um nó na garganta. A parte que começa a entrar pela porta faixeira é uma sensação única. Uma sensação de dever cumprido. Uma sensação de chegar à Praça do Graduíro e naquele monumento de pedra que está lá dentro um amigo. Alguém que está à espera de ti. Alguém que tu vais abraçar. Alguém que vais agradecer. Algo que vai-te fazer um bem e uma satisfação, um relaxamento no corpo. Ser peregrino faz a nós humanos. a 100%. Não é mais. É faz nós humanos a 100%. Sem ficar a faltar nada. A Fim A Fim Que vai-te fazer um bem E a parmaw Música 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 Música